Paçoca é uma cadelinha muito carinhosa de 6 anos que foi vítima de abandono. Seu destino mudou quando foi resgatada por uma mulher de bom coração. Agora, Paçoca vive com aproximadamente outros 160 cães no sítio da Maria Vieira, mais conhecida como Maria dos Cachorros. Aos 78 anos, a aposentada cuida sozinha de todos os animais. Essa história começou há 40 anos, quando ela quis presentear a sobrinha com um bichinho. Aquele cachorrinho veio pra casa, a gente agradando tantos, zelando ele igual criança, e tantos na rua sofrendo, né? Aí fui pegando os da rua e trazendo pra casa pra cuidar. Mas não com a intenção de ter sempre a minha vida inteira, mas aí fui pegando, trazendo pra casa e achava um filhotinho que trazia, e cuidava, e daqui a pouco eu tinha 16. Aqueles 16 se tornaram 40. Logo depois, Maria já estava dedicando seu tempo para 80 cães. A casa no centro de Criciúma estava ficando pequena para tantos animais. Com o número de cachorros crescendo a cada dia, Dona Maria deixou a cidade para morar no interior de Uruçanga. Com mais espaço para os seus companheiros, ela já teve mais de 280 cães. O sítio da Maria dos Cachorros fica localizado na comunidade de Santaninha. Há oito anos, ela vive longe da cidade e dedica toda a sua rotina em prol dos animais. Tem época que chega de manhã e eu tenho uns 10 quilos de ração pra dar pra todo mundo, não dá, tenho que botar de punhadinho em punhadinho, escutar até eles mastigarem. Aquilo me entristece, me deixa assim arrasada. Apesar das dificuldades, Dona Maria conta com o apoio dos familiares nos fins de semana. Uma das sobrinhas dela, a Larissa, ajuda divulgando a história da tia e arrecadando doações. A tia faz um trabalho que deveria ser feito pelo poder público, só que não é feito. Pensa esses cachorros na rua. Uma cachorra entra no cio a cada seis meses, então quantos mais teriam? Como o mundo precisa de mais pessoas como a tia? E lembra da paçoca? Durante a gravação desta reportagem, a cadelinha encantou uma das visitantes e foi adotada. Eu sempre queria adotar, já faz tempo. Ai, resolvemos ver. Deu certo, achei uma. Sei lá, eu achei ela muito querida. Bem linda, maravilhosa. É essa a minha vida. Moro sozinha, com eles, tudo junto comigo. Aí tem um cachorro por tudo quanto é canto, só não tem no meu quarto. O resto é cachorro por tudo e com muita alegria. Oi, amor. Obrigado.